A Polícia Federal realizou hoje em Belo Horizonte uma operação para combater crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária. Confira o que diz o delegado responsável pelas investigações. Esse povo atuava com operações ilícitas de transferências internacionais, passava chamada operações de dólar cabo, usava um esquema, um aparato logístico bastante importante para poder mandar esse dinheiro para fora e usavam de dois parceiros lá no exterior, um no Reino Unido e o outro no Uruguai. Na Zona da Mata, seis pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e pirataria. 32 mandados de busca... 2012, com relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento foram confirmados 334 casos... O caso total neste mesmo período chegou a 1.007. O número de casos notificados este ano é de... ...50 no ano passado... ...ações seguidas pelas regionais Pampulha 53... ...43. Começa a valer hoje a baixa de juros da poupança para 8,5% ao ano, o menor patamar já registrado. Os ganhos da poupança devem ser menores por causa da taxa básica de juros, que caiu de 9 para 8,5%. A redução foi feita ontem pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. Com a Selic neste patamar, os depositantes vão passar a receber menos de 6% ao ano de remuneração. Quase 100 milhões de pessoas que têm caderneta de poupança vão sentir a redução. O corte na taxa básica de juros já é considerado o menor índice histórico desde a criação do Banco Central em 1964. E em Minas, tarifas bancárias apresentam variação de até 258%, dependendo da instituição financeira. A pesquisa feita pelo PROCON da Assembleia Legislativa foi realizada em nove agências bancárias... ...e foram consideradas taxas cobradas aos clientes, pessoa física, em serviços como poupança, conta corrente, transferência, operações de crédito e cadastro. Entre 30 tarifas, 12 apresentaram aumento, 4 sofreram redução e 14 não tiveram alteração. A maior variação de preços apontada pelo levantamento está no fornecimento de extrato mensal, que pode custar de R$ 1,45 a R$ 5,20. A confecção de cadastro para abertura de conta pode ser feita por R$ 28,50 até R$ 100, uma variação de 250,88%. Já a exclusão de cadastro para quem emitiu cheque sem fundo pode ser feita por R$ 22,00 até R$ 52,00, uma diferença de 136,36%. A pesquisa completa está no site do PROCON Assembleia. Os deputados estaduais da Comissão de Defesa do Consumidor fizeram uma visita às obras do BRT em Belo Horizonte. O objetivo é conhecer as medidas que serão adotadas pela Prefeitura para diminuir os impactos às obras no trânsito da cidade. Os parlamentares conferiram a obra na Avenida Santos Dumont, esquina com a Rua Espírito Santo, a concretagem da Avenida Antônio Carlos, o viaduto da Barragem do Lago na Avenida Pedro I e a Estação São Gabriel. Os deputados cobram do Tribunal de Contas do Estado informações sobre os contratos do processo de licitação do BRT e sobre intervenções nas ruas da capital. Denúncias levam à prótese de que as obras do BRT têm sido iniciadas sem a liberação da... ...técnica. Os servidores técnicos... ...está em greve há mais de uma semana... ...servidores técnicos e administrativos da UFMG... ...com a adequação da carga horária para 30 horas semanais, o que já teria sido adotado em outras universidades federais do país. Os servidores fizeram uma visita simbólica ao reitor. A paralisação dos funcionários prejudica o funcionamento dos laboratórios e almoxarifado. De acordo com o sindicato que representa a categoria, os servidores do Hospital das Clínicas... ...contratação... ...servidores das instituições federais informou que a previsão que os serviços do... ...a de 50% até a semana que vem... ...adativamente. E sobre a reivindicação dos servidores de redução na carga horária, o reitor da UFMG, Clélio Campolina, ...diz que a universidade cumpre o regime de trabalho dos servidores federais que é estabelecido pelo Ministério do Planejamento. Sobre a contratação de terceirizados, o reitor informou que eles serão transferidos para a empresa brasileira de serviços hospitalares... ...uma empresa pública que está sendo estruturada. Um ano depois de implantada a lei das sacolinhas ainda gera polêmicas. Para o consumidor, algumas questões continuam ainda sem resposta. As sacolinhas oferecidas são realmente biodegradáveis? Afinal, quem paga a conta? Muitos consumidores já se acostumaram com a lei. Márcia aprova a proibição das sacolinhas plásticas no comércio. Aprovei, aprovei sim, porque eu acho importante para preservar o meio ambiente, né? As sacolas plásticas estão proibidas há um ano por uma lei municipal em todos os estabelecimentos comerciais da capital. Supermercados e padarias começaram a disponibilizar outras opções para os consumidores. A gente tem as caixas que a gente abastece e aí ficam vazias conforme ele levar para casa. A gente vende, além da sacola compostável, que ela é 19 centavos, a gente tem também as sacolas retornáveis. As sacolas compostáveis e as biodegradáveis que agridem menos o meio ambiente são as únicas permitidas em Belo Horizonte. Mas agora elas estão na mira do Ministério Público. O órgão quer saber se elas estão dentro dos padrões de qualidade. A ideia é avaliar se estas sacolas são mesmo ecológicas. O PROCON estadual, juntamente com o PROCON municipal, ele irá recolher no mercado todas as espécies de sacolas plásticas, sejam compostáveis, sejam biodegradáveis, assim de verificar em relação às compostáveis, se elas efetivamente são feitas só de produto orgânico e em relação às biodegradáveis, se elas são feitas parcialmente de produtos derivados de petróleo e produtos orgânicos. Outro questionamento do Ministério Público é em relação aos preços. Em todo o comércio, a sacola custa 19 centavos a unidade, o que configura uma prática abusiva. Esse comportamento não é permitido pela lei antitruste que prevê, nesse caso, formação de cartel, já que o preço tem de ser de livre iniciativa dos agentes econômicos. A seguir, dados impressionantes de mortes causadas por cigarro. E ainda uma entrevista exclusiva com a mãe de Elisa Samúdio, ela que agora tem a guarda do neto. Você confere imagens da BR-356, um pouco acima do trevo do Belvedere, no sentido Rio de Janeiro.